Olá! Hoje eu quero tratar um pouco sobre como podemos ser feitos filhos de Deus. Aqui no Vale Estreito temos como finalidade principal compartilhar o Evangelho. Nós pedimos que você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, isso nos ajuda para que a plataforma distribua esse conteúdo para mais pessoas. Às vezes a gente se esquece de se inscrever. Inscreva-se, por favor. Então, como se torna filho de Deus? Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Isto é muito importante nós compreendermos isto. Muitos supõem que é o ser humano quem decide se deve ou não aceitar a Cristo. Pensam que a disposição final de acolher a salvação cabe à pessoa que precisa ser salva. A palavra de Jesus é, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você é quem decide, você é quem resolve se vai ou não crer em Cristo? Não é bem assim. Você realmente tem o momento de receber, mas primeiro você precisa ser trazido pelo Pai a Cristo. Você não é o dono da bola, não é você que faz a opção final. Você faz isto por uma obra do Espírito Santo. Foi assim que a arte do apelo acabou sendo colocada e o réu é quem decide a questão. E desse modo transformou-se a sentença numa proposta do condenado. O tribunal humanista descaracteriza a perfeita soberania de Deus. Desconsidera a justa exigência da lei que exige a condenação do réu pelo juiz. O juiz dessa instância se apoia na indulgência divina sob impacto da resolução do réu. Não é assim. A obra de Deus começa com Deus. E nós recebemos aquilo, o efeito dessa obra em nossa vida. O pai não tem alternativa de perdoar se você aceita e o filho está querendo ele, ele tem que aceitar. Não é bem assim. Não é assim. Deus não está implorando que você se arrependa e creia no seu filho. O soberano Deus fica assim condicionado à decisão do incrédulo. É constrangido, Deus constrangido a esperar que você decida. Não. Deus lhe leva a Cristo. E Cristo opera uma salvação na sua vida. Eu não o buscaria. Eu não buscaria a Deus. Eu nunca iria buscá-lo se ele mesmo não tivesse me buscado. Foi ele que começou tudo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. O pai sempre leva a Cristo aqueles que Cristo tem salvo em todos os tempos da história. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim. O pai nos leva a Cristo e Cristo leva aqueles que creem ao pai. Para alguém vir a Cristo, o pai precisa trazê-lo. Para que essa pessoa creia em Cristo e o Espírito Santo convença essa pessoa do pecado. Para ser convencido do pecado, ele precisa ouvir a palavra de Deus e o próprio Espírito confirmar com o seu Espírito de que ele é um filho de Deus. Se somos filhos de Deus, somos conduzidos por Cristo ao Pai e é por meio da pregação do Evangelho que vem a fé e o arrependimento para sermos salvos. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, diz-nos o apóstolo Paulo, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Esta é a palavra de Deus. O Pai nos leva a Cristo, Cristo nos leva o Pai, e o Espírito Santo nos convence do pecado para que nós creiamos por meio da palavra e da pregação do Evangelho. Espero que você reflita nessa mensagem. Não se esqueça, entretanto, de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas mais. E fique aqui o nosso abraço. Até a próxima. E até a próxima.